Música Quando eu chegar lá na glória E rever os queridos meus Junto ao rio de águas puras Que emana do trono de Deus Eles me dirão Irmão Como foi que você chegou aqui Eu direi Foi Jesus Foi Jesus Que morreu numa cruz Por mim Eu direi Foi Jesus Foi Jesus Que morreu numa cruz Por mim Vou seguir Pelas ruas De ouro Que João Previu Na prisão Certamente Verei A Isaac Que Jacó E também Pai Abraão Eles me Dirão Irmão Como foi Que você Chegou aqui Eu direi Foi Jesus Foi Jesus Que morreu numa cruz Por mim Eu direi Foi Jesus Foi Jesus Que morreu numa cruz Por mim Vou seguir Um pouco mais Adiante Rumo ao trono Do Senhor Junto aos portais De ouro Eu verei Ao meu Salvador Ele me Dirá Filho Filho Como foi Que você Chegou aqui Eu direi Obrigado Jesus Jesus Por morrer Na cruz Por mim Eu direi Obrigado Jesus Por morrer Na cruz O смож Mercuriu Ele 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 Obrigado.